Tô de motão, todas que é da condição, barulho do meiotão, um ronco assustador Calma doutor, sou pobre vim da favela, não tenho culpa se ela, sua filha admiro No sapatinho a picadilha é de bandido, não que eu seja envolvido, mas o corre nós conhece Vai ser sacado quem vem paga de otário, falando igual papagaio, pagando de um 570 Mas segue o jogo, deixa os cara com a fama, que eu fico com a grana, no corre pra vida boa Ostentação é minha rainha na mansão, desfrutando o que é bom, porque já trampou pra porra Pode falar que a favela venceu, quem tá no corre é um neguinho favelado Os invejosos só me fortaleceu, guardei sua opinião no meu bolso furado Pode falar que a favela venceu, quem tá no corre é um neguinho favelado Os invejosos só me fortaleceu, guardei sua opinião no meu bolso furado É me subindo a origina